Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal do YouTube Clube de Alemão. Meu nome é Alex Garcia e eu sou professor especialista no método SW, que é o que nós utilizamos no Clube de Alemão, que é a maior escola online de alemão do Brasil. Hoje eu trouxe pra vocês a sexta aula do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão, em que nós vamos aprender a letra C e os sons de CH e CHS. Essa aula é super importante, então já deixa aquela curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, começando aí a nossa sexta aula do guia definitivo de pronúncia do alemão, nós temos a letra C e os sons de CH e CHS. Essa aula é super importante, por quê? Principalmente esse som aqui do CH, a gente não vai ter no português, então é muito importante que você aprenda e no final dessa aula eu trouxe uma surpresa especial, principalmente pra você que sente muita dificuldade em pronunciar as palavras do alemão com CH. eu vou mostrar pra vocês que existe, digamos assim, uma forma de você conseguir falar qualquer palavra sem se estressar muito, tá? Então fica ligadinho até o final. Vamos começar, né, com a consoante C. Em alemão, tá, a letra C nós dizemos C, é como se fosse um TSE, C, ok? E quando ela vem o quê? Antes das vogais E e da vogal I, né, ela vai ter o som de TS, é isso mesmo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque no português ela vai ter um som similar ao do S, no alemão tem que ser como se fosse o TS mesmo, tá? Agora, caso ela venha antes das vogais A, U, O ou até mesmo UU, ela vai ter o som do K, igualzinho acontece no português, tá? Só que o que que acontece? Essa associação do C com vogais é muito rara, tá? Associação direta, eu tô dizendo assim, sem ter um H no meio, tá? Então ela quase sempre vai acontecer em nomes próprios, né, nome de pessoas, de lugares, ou então com nomes de origem estrangeira, né, palavras de origem estrangeira. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro. Então a pronúncia é como um TS, ou seja, quando eu tenho as vogais E e a vogal I, né, aliás, né, as vogais E e I. Então aqui eu tenho acetata, que é acetato, perceba que parece um TS, eu tenho césios, que é o grau Celsius, né, e tenho acidusa, que é uma condição aí, principalmente, que acomete os diabéticos, tá? Então, acidusa, como se fosse um TS. Vamos agora para a pronúncia como um K, como no português. Nós temos aí a palavra avocado, que seria uma espécie de abacate, é o abacate que eles têm lá na Alemanha, que ele é pequenininho assim, né, aqui no Brasil a gente chama de abacate avocado, né? Então nós temos aí a cidade de Coburg, tá? Que é Coburgo, muito famosa essa cidade lá na Alemanha. E nós temos aí também a palavra curriculum. Curriculum significa currículo e o alemão pegou aqui do latim, tá? Existe também a palavra Lebenslauf, que seria currículo, só que em alemão, tá? Você pode falar os dois, curriculum e Lebenslauf. Normalmente, curriculum tem a ver com currículo acadêmico e Lebenslauf seria o currículo mais ali de trabalho mesmo, ok? Mais profissional. Temos agora o CH. Gente, o CH, ele é muito famoso, né, no alemão, porque ele tem um sonzinho ali diferente do que a gente tá acostumado. Porém, ele pode assumir, na verdade, três sons distintos. Então, não é só aquele som cheadinho que a gente acha, não, do ich. Existem outros dois sons que ele vai assumir também e a gente precisa entender quando usar um e quando usar outro. Vamos começar com uma pronúncia similar ao dos dois R's do português, só que eu preciso falar bem arranhado na garganta, tá? Por exemplo, a palavra carro do português, né, com dois R's. Há pessoas que dizem de maneira mais arranhada, principalmente no sudeste, né, carro. E tem pessoas que falam carro, tal como se fosse o H do alemão. Só que aqui eu preciso que vocês falem de maneira bem arranhada, eu preciso escutar esse som de garganta, tá bom? E o que que acontece? Ele vai aparecer, esse som do CH arranhado, quando ele está depois, né, o quê? Das vogais A, O ou U, ok? Ou então pelo ditongo AU, né, que no fim das contas é aqui a vogal A com UU. Então, aqui eu tenho a palavra telhado, que em alemão eu digo DAR, DAR. Atenção, aqui parece um X, mas na verdade, como vocês sabem, aqui é o alfabeto fonético internacional, né, e essa letra X aqui corresponde a esse som que nós, no português, damos aos dois R's, né? Então, DAR, telhado, LOR, buraco, BUR, livro, AUR, também. Então, muito fácil da gente fazer, é um som que a gente tem no português, ok? Agora, nós vamos para aquele som bem típico alemão, que a gente não vê em outro idioma, né? Que ele é pronunciado como um CH com esse asteriscozinho. Na verdade, essa é a forma como eu escrevo para que vocês entendam a pronúncia. E ele é um som cheadinho, gente. E como que eu vou fazer esse som? Eu vou pegar a parte, né, central da língua, assim, o dorso da língua, e eu vou colocar no céu da boca, assim. E a pontinha da língua eu vou colocar aqui atrás dos dentes inferiores. Então, vai ser um som bem cheadinho, olha. E a gente chama esse som de ICH LAUT, justamente porque a gente usa muito na palavra ICH. Então, ele é um pouquinho diferente, precisa de um pouco de prática, mas não é nada, assim, de outro mundo que a gente não consiga falar. Então, faça isso. Eu acho o seguinte, essa parte central da língua no céu da boca soa um pouco abstrato. Então, vocês podem simplesmente colocar a pontinha da língua atrás dos dentes inferiores, que automaticamente a sua língua, o dorso da língua vai subir. Então, pense que aqui são os dentes inferiores. É como se eu estivesse, na verdade, né, aqui assim, ó. Eu estou de perfil, tá? Aqui são meus dentes de baixo. Deixa eu colocar aqui na câmera. Então, a língua, ela vai, a pontinha da língua vai tocar aqui embaixo. Então, assim, ó. Tá? Então, ICH. Muito fácil de fazer, tá bom? Mas quando é que ele vai assumir esse som? Veja, sempre que ele estiver antes ou depois, tá, das vogais. É ou I. Por isso que eu coloquei aqui associado. Porque ele vai aparecer vezes antes e vezes depois, na frente ou atrás dessas vogais. Ou então, quando ele vem depois, tá? Das, dos um laute, né, que são as vogais com trema. A com trema, ó com trema ou um com trema. Então, sempre que tiver uma vogal com trema e depois aparece um CH, você pode saber que esse CH vai ser cheadinho, tá? Ou por esses ditongos. Ai, oi e oi também, tá bom? Eu já ensinei pra vocês esses três ditongos, não é verdade? Agora, olha que interessante. Ele vai aparecer também no diminutivo CHEN. Por exemplo, quando eu tenho a palavra VOGEL, significa pássaro. E pra falar PASSARINHO, eu digo VOGELCHEN, tá? Sempre que eu tiver esse diminutivo, ele vai ter esse sonzinho cheadinho também, tá bom? Como eu disse, se chama ICH LAUT. E vamos ver alguns exemplos pra que isso fique super claro, tá? Aqui eu tenho a palavra BESHA. Tenta falar comigo em casa, tá? BESHA é um copinho de plástico, tá? Esses copos descartáveis. Ou então, quando a gente compra iogurte no supermercado, não tem aqueles potinhos de iogurte? Pois é, pra esses potinhos nós damos o nome de BESHA também, tá bom? Temos aí a palavra ECH, que significa eu, né? Temos aí a palavra PLESHA, que significa área. Perceba, aqui eu tenho a vogal A, só que é A com trema. Se fosse A sem trema, o que que ia acontecer? Esse CH teria o som de R, assim, da garganta, né? Arranhado na garganta, mas como eu tenho trema, automaticamente eu preciso falar de maneira chiada. Atenção, porque no IPA, no Alfabeto Fonético Internacional, esse som vai ser representado pela letra C cedilha. Então, o aluno que gosta de estudar pelo IPA deve tomar esse cuidado, porque aqui eu não vou dizer FLECE, mas sim FLECHE. É por isso que eu gosto de colocar a minha anotação aqui pra vocês, pra que vocês tenham algo mais parecido, mais próximo do português, ok? Vamos lá, aqui eu tenho a palavra COZINHEIRA, COSCHEIN. Perceba, aqui eu também tenho O com trema. Se eu pegasse aqui e tirasse esse trema, colocar só o O, e só pronunciasse essa palavra aqui, olha. Aqui eu tenho COH, perceba que agora eu estou fazendo na garganta, e COH significa COZINHEIRO, então é um homem que cozinha. Aqui nós temos uma mulher que cozinha, que é KÖCHEN, e aqui o CH tem esse som chiado e não mais de garganta, tudo bem? Aqui temos a palavra COZINHE, que em alemão nós dizemos KÜCHE, ok? Temos aqui a palavra IMPÉRIO, que em alemão a gente chama de REICHE, ok? E temos aqui a palavra, na verdade é o verbo, KÖCHEN. KÖCHEN significa DEFUMAR, tá bom? Aqui nós temos a palavra ÚMIDO, português do Brasil escrito com U, português de Portugal, da Europa e da África escrito com H, mas para nós é U, então PÖICHE, tá? Que significa ÚMIDO, e olha só, aqui eu trouxe um exemplo com o diminutivo. Eu tenho a palavra BIA, que é uma palavra neutra, né? Das BIA, a cerveja, e aqui eu tenho a palavra DAS BIACHEN, que é a cervejinha. Então, sempre o diminutivo também vai ter esse som bem diferente, né? Bem assim, alemão mesmo, tá? Muito bem, agora, então nós aprendemos que o CH, ele vai assumir o som arranhado na garganta, o som chiadinho e tem o terceiro som, que seria o som de K, quando ele está no início das palavras, então isso é muito fácil para a gente. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra CARÁTER, né? Em alemão a gente diz assim, CARÁKTER, CARÁKTER. Aqui eu não vou falar CHARÁKTER, ou CHARÁKTER, ou CHARÁKTER, eu vou falar CARÁKTER, ok? Aqui eu tenho a palavra KORÁKTER, que em alemão eu digo COA, COA, ok? Então, pronúncia como um K. Alex, temos exceções? Temos, só que são exceções que no fim das contas também não são exceções, por quê? Você vai escolher a forma como você vai pronunciar, tá? Então, existem palavras que são iniciadas pelo CH, porém estão associadas às vogais E e I. Quando eu ensinei para vocês a regra que dizia que o CH associado ao E ou ao I, ele vai ter esse som, que a gente coloca a pontinha da língua atrás dos dentes inferiores, que é um som bem chiadinho, pois então, quer dizer que você vai poder seguir aquela regra e pronunciar dessa maneira. Por exemplo, eu tenho a palavra QUÍMICA, né? Então, é CHEMI. Perceba que eu coloquei o dente aqui atrás dos dentes... Perceba que eu coloquei aqui a língua atrás dos dentes inferiores e ficou CHEMI, bem chiadinho. Porém, existem pessoas que ao invés de falarem CHEMI vão dizer como se fosse o CH da palavra CHÁ do português. Simplesmente CHEMI, do jeito que a gente está acostumado com o nosso CH do português, tá? CHEMI. E por último, nós temos aqui QUEMI, que aí, aqui eu já estou seguindo esta regra de K, que está falando o seguinte, eu vou pronunciar como um K no início das palavras. Então, você pode pegar essa regra e fazer dela a regra principal, ok? Então, sempre que tiver uma palavra com CH, você pode pronunciar como um K, sim. Então, aqui vai ser da sua escolha. O que que acontece? Eu já morei em diversas partes da Alemanha. Mas, quando eu era pequeno, né? Quando eu era novo, eu frequentei a escola no sul da Alemanha. Lá no sul, a matéria química nós chamávamos de CHEMI, CHEMI. Mas, quando eu fui fazer faculdade em Berlim, lá todo mundo falava CHEMI, desse jeito aqui. E eu já vi muitas pessoas falando também CHEMI. Então, assim, é mais da região e tanto faz, tá? O que você acha mais fácil de falar. Bom, o mesmo acontece com a palavra CHINA, né? CHINA, você pode falar CHINA. CHINA, você pode falar CHINA, igual a gente fala. Talvez a gente demore um pouquinho mais no alemão, no I, né? Por quê? No alemão, vocês já aprenderam comigo que nós temos vogais longas e vogais curtas. No português, a gente não tem muito isso, não. A gente até tem, mas é uma outra matéria e não vem ao caso, tá? A gente fala bem rápido o I, a gente fala CHINA. Na Alemanha, você tem que demorar um pouquinho. Então, CHINA ou CHINA ou então KINA. Então, tu faz. Tudo bem? Ok. Agora, nós vamos para o CHS. É, então a gente tem que tomar esse cuidado. Gente, eu não estou falando do SCH, tá? Porque temos, sim, o som de S seguido do CH, que vai ser igual ao CH do português, tá? Depois eu vou ensinar isso pra vocês também aqui no curso. Mas, quando eu tiver essas três letras juntinhas dessa maneira, eu vou ter que pronunciar como um KS. Então, aqui eu trouxe algumas palavras pra que isso fique bem claro aí pra você. O eixo, né? Quando a gente tá estudando matemática, a gente tá fazendo função, a gente chama de AXA. AXA. Ok? Então, aqui é como se fosse um KS. Olha só, o lagarto, né? Em alemão, a gente chama de AXA. AXA. Olha, o boi, né? A gente diz AXA. AXA. Ok? E, por fim, aqui o sobrenome, que é referência à palavra raposa, né? O animal raposa. Mas, é muito utilizado não apenas pra dar nome ao animal, mas também como sobrenome. Eu conheço muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, que tem o sobrenome PUCS. PUCS. É assim que a gente pronuncia, tudo bem? Temos exceções? Temos. Basicamente, essas duas, tá, gente? Essas duas exceções aqui, só que não é tão traumático. Eu vou ensinar pra vocês o porquê, tá? Olha só, a palavra próximo, né? Em alemão, a gente diz NEXT. Tudo bem, aqui eu tenho CH seguido de um S. Ou seja, a regra é muito clara. Eu vou pronunciar como um KS. Então, NEXT. Eu diria que, assim, 70, 80% dos alemães vão dizer NEXT mesmo. Quer dizer, próximo, né? Por exemplo, a semana que vem ou próxima semana. NEXT WACH. Ou então, quando a gente tá no ônibus na Alemanha, a gente escuta sempre assim. Próxima parada de ônibus, NEXT HALTESCHTELLE. Ok? Agora, existem muitas pessoas, eu inclusive, tá? Que pronunciam como se fosse aqui, olha, o CH, chiadinho, né? Com a língua atrás, os dentes inferiores e depois o S. É esquisito, né? Por quê? Aqui vocês perceberam que eu tenho trema? Pois é. Normalmente, quando a gente tem o trema, a gente começa já a querer fazer esse CH-chiado. Então, olha, na hora de falar, ao invés de dizer NEXT, a gente começa falando assim, ó. NESH. Depois sobe pro S e vai pro T. Então, ó. NESH-S-T. NESH-S-T. OK? Eu me pego muito pronunciando dessa maneira. E aqui vocês perceberam que o CH ficou bem pequenininho ali em cima? É porque ele é tão sutil, mas tão sutil, que para o ouvido não treinado, ele soa como um S mesmo. É quase como se você tivesse tirado o CH aqui e falado assim. NESH-T. NESH-T. Perceba? Eu estou falando o CH, mas ele é tão sutil que você talvez vai escutar NESH-T. E é a minha tendência, tendência do Alex, tendência da maior parte das pessoas que ficam ao norte da Alemanha, de dizer, ao invés de falar NEXT, falar NEISTER, tá? Mas eu sugiro que vocês falem dessa maneira, porque é mais fácil, tá? E aqui eu tenho a palavra no máximo, né? Então, em alemão, nesse caso, eu não vou falar HÜCKSTENS. É a única que realmente eu só vou falar dessa maneira, tá? Que é a seguinte, eu vou puxar, então, para o CH, chiadinho, igual do ISH, né? Então, eu vou falar HÜCKST, HÜCKST, aí eu subo para o S, HÜCKST, olha a transição. HÜCKST, HÜCKST, e depois eu jogo para o T. HÜCKSTENS, só que como eu disse para vocês, para o ouvido não treinado, esse CH, ele é tão sutil, e na hora da gente falar, é tão rapidinho, que vai ser como se tivesse uma letra S. Aí eu vou dar a dica especial para vocês, tá? Fala como se fosse um S, ninguém vai perceber. Então, se você falar assim, olha, eu vou falar da forma correta, e eu vou falar da forma que é só um S. Vê se você escuta a diferença. HÜCKST e HÜCKST. Praticamente não tem diferença, não é? Então, se eu fosse você, eu simplesmente falava como se fosse um S aqui, que está tudo bem, nem os alemães vão perceber. OK? E para você, que ficou até o final, falei para vocês que eu tinha uma surpresa especial, é uma curiosidade, tá? Muitas pessoas falam assim, Alex, eu tenho muita dificuldade com esse CH do ich, o CH, né, da palavra, por exemplo, nicht. E o que que acontece? O fato é, na Alemanha, a gente vai ter também alguns dialetos, e a gente vai ter também diferenças de pronúncia que são mais regionais. Os dialetos na Alemanha estão perdendo a popularidade. Com o advento das redes sociais e principalmente da internet, a tendência, principalmente entre as pessoas mais jovens, eu digo assim, de 30 anos para baixo, é cada vez menos falar dialetos. Mentira, eu acho que até de 40 para baixo, tá? A tendência é, porque eu falo 40 porque já estou chegando aos 40, então assim, seria mais ou menos da minha geração para baixo, a gente já tende a não utilizar mais tanto dialetos, né? Eu, por exemplo, vivi muitos anos no estado de Baden-Württemberg, bem ali na divisa com a Suíça, bem no sul mesmo, aqui embaixo, olha. Bem aqui, ó, já quase na Suíça. E o que que acontece? Na escola, eu não escutava muito dialeto, eu escutava entre as pessoas mais velhas, elas falavam, aqui não é o dialeto suave, tá? Não é Schwebes. Aqui perto de Stuttgart que é Schwebes. Alemanes, aqui é o dialeto que a gente chama de alamânico, né? Alemanes, e ele é um dialeto bem forte, tá? Assim, ele é bem quase ali similar ao suíço-alemão, mas meus colegas de escola, por exemplo, falavam uma palavra ou outra, assim, poucas coisas, tá? Que a gente falava no dialeto, palavras muito específicas, mas no geral a gente falava o alemão tradicional, tá bom? O Ruhrdeutsch, isso vai acontecer na maior parte da Alemanha, tá? Então, se você tá indo pra Alemanha, tá com medo de chegar num lugar em que as pessoas só falam em dialeto, isso não vai acontecer não, tá? Muito difícil. A não ser que você vá pra uma vila, sei lá, de 40 pessoas no meio da Baviera lá, talvez. Mas, fora isso, dificilmente, tá bom? Mas, voltando aqui pro assunto da nossa aula, por que que eu estou falando isso pra vocês? É porque existem lugares na Alemanha em que esse CH da palavra ICH é pronunciado, olha aqui nesse rosinha, como se fosse o SCH. Esse SCH, gente, ele tem o mesmo som do X de xícara ou do CH da palavra CHA. Ou seja, são dois fonemas, dois sons que nós temos no português. Quando você fala CHA, você não tem dificuldade nenhuma. Então, nada impede que você fale ICH, tá? Você não precisa falar ICH, você pode falar ICH. Eu tenho uma grande amiga que vem dessa região aqui. Essa aqui, aqui onde vocês estão vendo o Dresden, tá? Aqui é a Saxônia, tá bom? E nós temos aqui dois estados também. Um deles é Saarland, tá? Que fica aqui pertinho aqui da Suíça. E nessa região aqui, olha aqui, nós temos Coburg, nós temos Mainz, tá? Essa região ali, o pessoal também fala o CH como se fosse o X de xícara ou o CH de CHA. Então, principalmente se você vai morar nessas regiões ou vai nessas regiões, você pode falar tudo isso que eu ensinei aqui pra vocês. Olha que loucura, gente. Tudo isso que eu ensinei pra vocês aqui, ó, vocês vão falar, por exemplo, ao invés de falar BESHA, vocês vão falar BESHA, ICH, FLECHE, KÖCHIN, KÜCHE, tá? E não é incomum. Inclusive, tem uma professora muito querida minha, tá? Que ela é dessa região aqui, da região de Coburg. E ela fala dessa maneira e tá tudo bem. E ela é nativa, tá bom? Então, é pra vocês não se preocuparem. E o mesmo acontece com outras palavras, né? Por exemplo, a palavra NICHT, né? Que seria o NÃO do alemão. Perceba que muitas pessoas, olha o tanto de diferença que tem. Mas nós temos aqui, ó, também a opção, olha, NICHT, NICHT, tá? Esquece essas aqui, ó, NICHT, isso é coisa de dialeto, tá? Mas esse aqui, olha, NICHT. Então, você não tem que ter tanto problema assim, tanta dificuldade. Combinado? E com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Dessa aula foi um pouquinho mais longa, mas eu achei interessante trazer tudo isso aí pra vocês em detalhes. E se você gostou, por favor, escreva um comentário. É muito bom. E eu leio todos os comentários. Respondo praticamente todos, porque são muitos comentários, mas eu leio todos, tá bom? E é isso. Fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se de curtir. Também de se inscrever no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann.